Olá pessoal, olhem só que faca boa e linda. Fiz para um amigo querido, que me pediu, nas palavras dele, uma faca bem parrodona, ou seja, uma faca bem robusta. É um amigo bem querido, uma pessoa maravilhosa. E está aí a facona que ele quis. Essa faca tem 12 polegadas de lâmina, 17 polegadas de comprimento total, uma faca bem grande, bem robusta. Ela tem um design de lâmina clip point, com um falso fio bem longo. Dá para ver aqui que o dorso é bastante espesso, uma faca pesada. Ele me pediu uma faca pesada, uma faca forte. O aço damasco é do padrão leather. A liga que eu sempre uso é 1095,15 N20. Temos aqui a minha assinatura, Berardo, JS de Journeyman Smith, da American Bladesmith Society. A guarda dupla, que é a característica essencial das facas boas. Essa é uma guarda dupla oval, que é uma das que eu mais gosto, e é uma das mais tradicionais e mais simples. Um espaçador também oval, acompanhando aqui o formato de saída do cabo, em aço damasco. Cabo feito em talas de chifre de carneiro, material maravilhoso, em cores maravilhosas, adoro esse material. Uso bastante, meus clientes gostam muito, e eu acho maravilhoso. As talas foram afixadas com dois pinos mosaicos. Temos aqui a emenda das talas, que ficou muito bem feita, fiquei bastante satisfeito. Praticamente não existe espaço para cola, está praticamente tala com tala. Espero que dê para ver no vídeo. Fiquei muito satisfeito. Na parte de baixo também, espero que dê para ver um pouquinho aqui no pomo. No pomo também ficou muito bacana. As cores do cabo são lindas. Esse cabo, pessoal, suavemente curvo, ele promove muita força no impacto, quando você for bater para cortar com essa faca, tá? Apesar de ser um cabo robusto, ele não é um cabo gordo visto por cima, tá? Senão fica desconfortável na empunha dura. Trouxe a minha balancinha para a gente ter uma ideia. Acredito que essa vai ser recordista entre todas as que eu fiz vídeo e pesei até hoje. Provavelmente uma faca bem pesadona. Olha lá, recordista disparado. 548, 47 gramas, tá? Era para ser assim. Uma faca robusta. E tem aqui a bainha. Um estilo bastante tradicional para as bures. Com a presilha na parte de cima, tá? Para que o fio não corte a presilha quando você sacar e guardar a faca. Essa bainha eu fiz questão de tingi-la num tom mais escuro do que normalmente faço, para justamente poder destacar o colorido maravilhoso do cabo, tá? Acho que ficou um conjunto bem bacana. Meu amigo já viu e já manifestou a sua satisfação com a faca dele, tá? Espero que vocês apreciem. Um grande abraço e que Deus abençoe a todos.